Rádia, a iria é importante para o Parlamento Nacional. Não é que o povo tem, não é que o povo tem. Não é que o povo tem, não é que o povo tem, não é que o povo tem. Também tem que rádia para o Parlamento Nacional, tem que sair, sair centro, sair, fazer concentração em nós. Concentração em nós. Não é que o povo tem, não é que o povo tem. Não é que o povo tem, não é que o povo tem, não é que o povo tem. Não é que o povo tem, não é que o povo tem. Não é que o povo tem, não é que o povo tem, não é que o povo tem. Esse é o apoio do Partido Democrático. Não é que o povo tem, não é que o povo tem, não é que o povo tem. Cada natureza é grande. Nómero 4. Nómero 4, se vocês falam, você está falando. Nómero 4, é importante. A Irina é número 4. O Malisa não está ralo, não é o resultado. E tem a nação de Irine 4. Também é o mandato importante para o Partido Democrático, mas o ato é o dia. E tem a Irine-Rat não é importante. A Irine é o Parlamento Nacional, a Irine é o Governo, a Irine é o Tribunal e a Irine é o Presidente da República. Presidência. A Irine presidência é a Cairona, e apoia a FATM doutor Gerardo Osorto para sair aman, sair presidente para o povo outono, sair presidente para o Partido Utono. Mas a Irine precisa ir adiar a Irine é o importante para o Parlamento Nacional. Siga-me que lia-nãe para o povo e da Né. Lia-nãe, casulia. Siga-me que acotulia, acotulia. Também tem que ir a dia para o Parlamento Nacional, tem que sair fátil, sair centro, sair fátil, concentração e ideia, concentração a nós, sair lianai que é digno para o povo e para a raia e para a raia. O Parlamento Nacional tem que ir a gente, 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 Companheiros, companheiras. Companheiros, companheiras.